Música Por toda a vossa caridade Tô diante e pulo, peço Seja minha advogada Pra que não possa ouvir Ter de Deus a graça Por toda a vossa caridade Vem que o Senhor paga Para os pobres e os validos Com todos os entevidados Os céus reenvolçais O Senhor é o eterno O Senhor é o eterno Com toda a vossa caridade Tô diante e pulo, peço Seja minha advogada Para o nosso amor E ter de Deus a graça Oh, Santa Edipite Seja minha advogada Amor e cuore nossos dias Põe a luz em nossa estrada Que nossas maças Sejam avançadas Oh, Santa Edipite Seja minha advogada Amém, Senhor, em nossos dias Põe a luz em nossa espada E que nossas graças sejam alcançadas Amém, Senhor, em nossos dias Súplicas a santa e debilhas Amém